Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar uma tag da Bruna Barreto Ela pediu pra eu me gravar, então resolvi gravar essa tag pra ela A tag se chama Viciadas em Chocolate A Bruna Barreto tem um blog, vou deixar o link do blog dela aqui embaixo Que é Dicas da Bruna Barreto, o blog é super bacana, super legal O canal dela também é super bacana, vou deixar tudo aqui embaixo Então vamos lá as perguntinhas A primeira pergunta é, o que você pensa quando come chocolate? Bom, eu não penso assim nada quando eu como chocolate Eu só fico feliz porque eu tô comendo chocolate O chocolate parece que me acalma A segunda pergunta Chocolate com... gente, eu só acho que sou muito louca Todo mundo aqui da rua quando me vê comendo chocolate fala que sou retardada Eu como chocolate com salgadinho, sabe? Fandangos, com ruffers, essas coisas assim Eu adoro comer chocolate com isso Então acho que eu não bato bem das ideias, né? Terceira pergunta Qual o seu chocolate predileto? O meu chocolate predileto é o diamante negro Nossa, eu amo aquele chocolate diamante negro E o Kit Kat também, né? Eu amo o Kit Kat Quarta pergunta Um momento ou uma pessoa que te lembra chocolate? Bom, uma pessoa que me lembra chocolate Bom, creio que seja o Estelan, né? Porque ele me traz muito chocolate Então acho que eu penso nele Acho que ele me lembra chocolate Quinta pergunta Uma receita fácil com chocolate? Uma receita fácil com chocolate eu creio que seja um mousse de chocolate, né? Ou um brigadeiro também Acho que é bem fácil brigadeiro de panela Sempre fácil, é muito fácil Sexta pergunta Qual a sensação que você tem quando come chocolate? Nossa, eu tenho uma sensação incrível Eu adoro chocolate Gente, vocês não estão ligadas o quanto eu amo chocolate Eu fico tão calma, eu fico tão light Pode estar o mundo pegando fogo Eu estou light Então, fico muito zen Você se considera uma chocólatra? Sim, eu me considero Porque todo dia eu tenho que comer chocolate Eu tenho a impressão que quando eu não como chocolate Meu dia não rende Eu fico com dor de cabeça Eu invento um monte de neura Oitava pergunta Quando acha que mais necessita de chocolate? Bom, eu acho que toda mulher, né? Na TPM Nossa, na TPM eu devoro caixas e caixas de chocolate Eu devoro tudo que contém açúcar Tudo, tudo, tudo devoro quando eu estou com TPM O Stanley já chega com os chocolates Pra mim Já pra mim não ficar tão nervosa Com que frequência na semana você come chocolate? Como eu acabei de falar Todo dia eu como chocolate Todo dia eu tenho que comer chocolate Porque me deixa mais calma Me deixa mais light, tudo 10 Apresente 3 fotos com suas receitas prediletas com chocolate Bom, eu vou deixar as fotos aqui, né? Passando pra vocês Bruna Barreto Um super beijo, minha gata Obrigada pelo convite de responder a tag Gostei muito Essa tag combina bastante comigo Porque eu amo chocolate E meninas, eu quero deixar um aviso pra vocês também Essa camisa que eu estou Vocês perceberam, né? Deixa eu dar uma levantada aqui Olha como ela é Super fofa Olha como ela é Eu amo Melissa Aí tem aqui A Nossa A essência sorvete, né? Do Cala Garfield Meninas, é a Márcia Mota que faz Essas camisas É bem baratinho Vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês também Aqui atrás também, ó Tentei o nome Paixão Melissa Sempre peço pra ela colocar Não sei se vai dar pra ver Mas sempre peço pra ela colocar Paixão Melissa E espero que vocês tenham gostado da tag Eu adorei responder E um super beijo, meninas Deixa eu ver se vai dar pra ver E se vai dar um finalzinho E aí E aí Amém